Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Vamos continuar aqui, mano. Um episódio atrás do outro, aí de The Last of Us, a gente trancou os caras aqui e vambora. Área fechada assim, é certo que vai ter infectado, mano. Aí, falei? Ah, máscara só de enfeite. O cara falando. Certo que ia ter, né? A gente não pode parar. Por que? Calma. Tem ninguém aqui? Tomara que dê pra passar. Nossa, mano. Peraí. Tomara que volte ali antes. Nunca volta onde eu quero, mano. Nossa, eu deixei o bagulho lá pra trás. Esse bagulho nunca abre aí, esse abriu. Ah, joguinho, joguinho. Deixa eu explorar, cara. Isso é jogo de exploração, mano. Aqui ele não consegue pegar a gente. Vambora. Olha, eles estão aqui. Merda. Merda. E aí? Elas são cicatrizes ou intrudas? Você tá foda? Eu acabo de falando. Estafadores. Tomei cuidado. Pra que esse quem tá com o que? Os cicatrizes massacaram uma equipe toda. Era melhor só deixá-las aqui para os infectados comerem. Mataram mais de cara. Já é motivo de... E mataram o Jordan também? Não. Ah, merda. Quero chamar a atenção dos instaladores para cima dele. Porra, armou o trajeto. Vai atirar. Rode-a. 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 Mata todo mundo! Rode-a. Eu tô na esperança. O que é isso? O que é isso? Essa jogada foi boa Gata? É, bora sair daqui Tá, vou melhorar esse Falta quantos pra esse? Falta 12 só Ó, tem aqui Safe Cicatrizes É um verme? Será o verme que vai aparecer agora? Meu Deus! Será que é um tipo novo de infectado? Tem outra escada ali Ok Quando a gente chega nela Deve ter um caminho por cima É assim que chegar lá Nossa, de novo Eu nem tenho pés Deve ter um caminho Deve ter um caminho Já dá para aumentar minha vida Na verdade, o dano que seria letal só deixa você com pouca saúde Show Acontei o troféu Agora eu vou usar esse aqui Eduardo Moura começou a seguir, valeu Apareceu no vídeo aí sem intenção Ai, eu quero não Tem que passar por aqui 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 Ah, tem um caminho aqui Tem que passar por aqui Esse sol tá ácido Esse é diferente Nem eu Nossa, esse puto passar na minha frente Eu não vou nem brincar Vou só atacar o Molotov Nossa, que susto Tem a Mulher Cara, eu acho que eu tenho que entrar aqui Tem que passar por aqui Nossa, tá cheio Aqui é a bomba errada Já era Atira, Adiano Atira, Adiano Morri Morri Foram assim que chamaram? É De onde saíram esses trôpegos de merda? Porra, não sei Mas eles são nojo E aí E aí E aí O que é isso? É engraçado que ele estourou do meu lado e não me queimou, né? Lugazinho ruim se as duas foram se meter, hein? Essa aqui é de armadilha explosiva, bomba de atordoamento. Eu confundi, mano. Eu usei a de atordoamento achando que era a explosiva. Pode demorar, viu? Quase foi. Pronto. Vai quebrar, pra não poder voltar. Parece limpo. Até onde dá pra ver? Que bom. Trópicos? Como se os outros já não fossem ruins. É assim que é a natureza. Ah, bom. A natureza é Kuzuna. É ruim que eu aperto aqui, hein? Pra não poder voltar mais, deixa eu olhar lá atrás primeiro. E isso aí? Tá, chega de dica. Se você não conseguir sacar o resto, eu escolhi o cara errado. Aproveite. 15. 1, 5, 2. Outro cofre. Outro cofre. Outro cofre. Boa. Boa. Obrigado. Vamos lá. Ah, daqui foi de onde eu vim. Cadê esse cofre, irmão? Deixa eu ver... Espera aí. Aqui é um. Tá, um... Cinco, dois. Eu tenho que adivinhar os outros dois números. Beleza. Um, cinco, dois. É quatro, três. Sabia. É de cima pro meio. Um, cinco. Quatro, dois. Do primeiro pro útil. Pera aí. Isso aqui não pode estar cheio não. Isso é pano. Não, guarda isso. Não, guarda isso. Ah! Vamos lá. Tá bom, ali. Saída. Merda. Trópicos. A gente consegue. Trópicos. Vamos! O que é isso aqui? O que é isso? Porra, mata esse cara, mano Essa foi linda Essa foi linda Agora eu joguei bem Gastei nada Caralho, o que aconteceu aqui? Eu diria que é um acidente de trem Não me diga Não me diga Não me diga Não me diga Cacete Por quanto tempo eles continuaram andando depois do dia do surto? Tô vendo luz pra lá Bora lá então Essa última jogada foi uma cagada linda Passei sem ninguém me ver Gina? Ae, a luz tá perto O que quer dizer que essa saída de merda tá perto também? O que que tem aqui? Não zica o negócio Aqui seria um caminho alternativo? Eu vou pegar a coisa mesmo Vou pegar a coisa mesmo Ei Deixa eu te ajudar a subir É O que você achou? Porra O negócio na frente dela Não precisa nem achar Vamos Tá Vou embora Quase saindo Vai na frente É O final de The Last of Us A parte final é num túnel né? Ó a máscara quebrou dela A máscara quebrou agora que a outra vai saber que ela é Que ela é imune Não, 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 não Não tira não, Gina, o que? Não, Ellie, não Para Não tô infectada Eu sou imune Não tô tossindo, tá vendo? Merda Gina Merda Sabia Vai morrer? Dá Ela tá acreditando Vai Caralho 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 Isso, corre e me larga aqui Boa Caralho Não vacila não Ela vai me deixa pegar Não Não Por aqui Rápido Perna Pra direita Vai Vai Caralho, era pra subir, mano. Caralho. Esse portãozinho não vai segurar eles, não. Mais uma que sabe que ela é imune. Dina! Revolta! Topa descansar naquele teatro? Parece ótima pra caralho. Quase lá. Se apoia em mim. Pronto. Firme. Vai. Tudo certo. Vem. DR agora. DR. Dá pra me dizer o que você tem? O que eu tenho? Ellie. Eu acabei de te ver respirando esporos. Já te disse. Eu sou imune. Sei. Você é imune. Ah, tá. Fui mordida muito tempo atrás. Wado, o que você tá falando? Fui mordida e nada aconteceu. A queimadura química. Ela te falou? Você tava chapada? Maria e Tommy. E Joel são os únicos que sabem. A Maria sabe também. Sabiam. Eu não vou te infectar, se esse é o seu medo. Eu não vou te infectar, se esse é o seu medo. Eu também não posso te deixar imune. Diz alguma coisa, vai. Ellie. Diz alguma coisa, vai. Ellie. Por isso que ela tava vomitando, ainda falei. O que? Do japonês. Fica tranquila, não é seu. Bah, não me diga. Ela ainda é zoeira. Olha aqui. O que que a gente vai fazer agora? Nada. Eu só preciso descansar o marco. Que merda. Desde quando você sabe? Atrasou umas semanas atrás. Semanas? Mas a gente podia... A gente ainda podia ter voltado. Eu não sabia. Eu não tinha certeza. Eu não queria ser um pardo pra você. E o que você tá sendo agora? Eita porra. Eu vou. Vou lá ver se esse lugar é seguro. Descansa. Então tá, né? Bem que ela tava vomitando, ainda brinquei, velho. Você dorme rápido, hein? Acordado aí. Nossa, Ellie. Ela salvou sua vida e se chamou ela de fardo. Sacanagem. Tá falando que pessoa grávida é fardo? Não sei isso. Tem que ter uma chapa. A mulher querendo dormir, eu quebrando tudo. Cheio de tesoura. O que que eu preciso? Pegar a tesoura. É esse aqui, mano. Esivante da tesoura. Tem que entrar. Vem quiser continuar com você! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau! Quanta gente será que morre nessa peça? Provavelmente não vai ter inimigo. Pede pano mano, pede álcool. Pede fita. 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 Obrigado. Obrigado. Está bonito. Olha. Bonito. Acho que você não era um eletricista muito bom. Ficou ruim que chama atenção pra caralho a energia elétrica, né? Aí o cara morreu eletrocutado. Tanto o barulho do gerador, você escuta de longe. Enquanto você vê a luz também, né? De muito longe. A chave lá, né? Tá bom. 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 A gravidinha tá ali. Beleza. Pra cá. Pra cá. Beleza. Estranha mania. Casebras de tijolos. 2013. Foi quando deu o surto que eles falam. Por favor. Ai. Pode ser. Ai. 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 beleza sempre funcionando no outro vídeo que tocou a música take on me tomei strike legacy lá que porra que é e 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 olha ele aí cara é só que alejar os dedos não tem mistério e 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